Meu povo do Twitch Boa noite, nessa quinta-feira Vamos fazer uma coisinha diferente hoje Já tá no título aí Opa Acabei de ver que tá errado A data 31 do 8 Estamos ao vivo pra Tchess.com.br A TV também Pra todo mundo E no nosso canal em português Aqui no Twitch também Estamos com mais de 1.100 seguidores O canal vem crescendo bastante Graças a vocês Vamos esperar a galerinha chegar Hoje vamos até 9h30 da noite Estava vendo os vídeos do Nakamura jogando As gravações dele Vocês estão acompanhando no YouTube? O Tchess.com tá gravando, né? As lives que o Naka tá fazendo Tá bem divertido Não perco uma Esses de quase todas inteiras, eu acho Acho muito legal ele jogando blitz Estamos a ressaca hoje do match do Vachela Gravi ontem, né? O match que foi bem emocionante Contra o Jeffrey Chong No Speed Chess Championship A gravação tá no Twitch aqui pra quem não assistiu, tá? Foram 3 horas e meia de transmissão E deve ir pro YouTube já já Vou até colocar que eu tô ao vivo aqui no Chess.com.br streamers Vou colocar que eu tô ao vivo aqui no Chess.com.br xadrez Pronto Ok, estou ao vivo aqui também É, no Bullet ele mandou muito bem No Bullet e no Blitz ali mais rápido Ele mandou muito bem Vou fazer mais um teste hoje Fazer um assunto diferente Fazer um estilo diferente Senão a gente vai voltar pro Material Odds Semana que vem que Foi um formato que deu bastante certo A ideia é jogar com vocês hoje E você escolhe a abertura que a gente vai jogar Só que é Bullet É um minuto É a besta de Leon Tá certo, né? É aquilo que Faz a diferença A intuição ali é o que É o que faz a diferença mesmo Nas mãos do Bachela Grave Ele botou muita vantagem ali Nas decisões práticas assim No instinto ali Ele parece incomparável mesmo Sim, um minuto É, de vez em quando De vez em quando faz bem Mentira, não faz bem Mas de vez em quando Tô aceitando Mas eu não tenho jogado mais Pra falar a verdade, não Não tenho jogado mais um minuto Mas é uma ideia só A gente pode passar pro Blitz De repente Mas a ideia é jogar com vocês E vocês escolhem a abertura Muita gente perguntar Como é que faz pra jogar com você Como é que faz pra jogar com você E no torneio de terça Não é tão fácil jogar, né? Que são oito rodadas só Então de quinta Eu vou tentar fazer um desafio Pra jogar sempre com vocês Não tinha batido abstinência ainda? Ah, eu joguei arena, né? Esses dias Joguei um torneio da arena Não é de um minuto Começa daqui 13 minutos De repente pode rolar também Dependendo como tiver O movimento aqui Posso mudar o título da live E jogar o Bullet Arena Que maneiro jogar arena Pode ser uma ideia até melhor, hein? Começa em 3 minutos Vamos lá Quem quiser me desafiar Ou quiser colocar o nome aí A gente é melhor me desafiar Ah, não sei Não parece que vai ter tanta gente hoje Mas se tiver a gente A arena pode ser legal mesmo Mas daqui 3 minutos Podemos ir todo mundo pra arena lá Boa noite Boa noite Boa noite Pra quem tá chegando agora A arena começa daqui 12 minutos De um minuto Tá aqui do lado direito Dos torneios Chess.com Uma ideia boa, hein? Quem quiser me desafiar um minuto Fica à vontade Fica à vontade Colocar o nome aí Não sei Será que eu posso aceitar desafios? Ah, não Não posso aceitar desafios É, tem razão Agora sim Agora posso Ué, meu rating tava Enferrujado aqui, né? Gambito escocês Vamos lá Vamos de gambito duplo Escocês, então Ah, ele não quis aceitar O gambito duplo Não quis aceitar O gambito duplo Acabou o ataque já, né? Chegando Cheguei, cheguei Nunca é ruim Colocar a última peça em jogo Nunca Jamais Opa Ganhamos a dama Hmm, vou tá aqui Só quando estiver levando mate Matei, pouquíssimos Já tinha um Hudson, vamos lá Pode colocar a abertura que vocês querem jogar também A ideia era essa A abertura G4 na próxima Ó, foi prudente O Hudson Tava rolando uma cravada lá Nossa, quase que entrega a dama ali Esqueci que ele pode jogar cavaleiro Quase Mas não rolou Tava rolando uma cravada lá Mate na próxima Não, quase mate Mate Vamos E as aberturas, gente Na verdade Quem jogasse que Eu queria que escolhesse Mas Se ficar muito difícil A gente muda Bird Tava rolando uma cravada lá Tava rolando uma cravada lá Achei que ia dar pouca gente aqui Gambito letão Muito letão é bem ruim Pelas piores aberturas Que já existiram Na face da terra Não, não vai rolar ainda não Assim tá maneiro Desse jeito Não, tá de caso não Hoje Hoje é só diversão Ah, tá Nossa Eu tô tão desconcentrado Que Esqueci que eu Esqueci Esqueci que eu tinha perguntado Qual a abertura que era pra eu jogar Tá, vou jogar G4 Então Opa Dei o único golpe da grobe Deu certo Hoje não tem torneio não Hudson Só de terça Deu boa aqui o G4 Mas nem zoinho já posso Ninzovich ou qual que é É Ninzovich com cavalo C6 mesmo Ninzovich é boa Tem um aluno Tem um aluno que joga Sempre a Ninzovich Boa posição Vou jogar esse Nossa, pois é Aqui no canal tem um encontro de Hudson E de Wilker Que como vocês mesmos falaram Vocês não encontram tão fácil Um xaraz por aí Hudson Não falei Hudson Falei errado Tem o Hudson E tem o Wilker O Wilker ficou impressionado também Que ele encontrou um Um semelhante Reni escapa não Reni vai escapar pra E7 Tá preso ali Opa Mate, mate, mate Mate, mate Vou jogar os piores gambitos Da face da terra então Vocês conhecem esse não? E5 Esse não é tão ruim assim Na verdade, né? Aí, ó Esse aí é brother do Carlson Vou sacrificar mais um peão, vai Pra não perder o hábito O Emerson O Emerson não conheço mesmo Esse é o primeiro Não assistiu Death Note, não É bom o filme, não? Eu Eu assistia poucas vezes o Death Note O Diamante assistia isso Quando a gente viajou pra Europa Em 2008 Faz nove anos E aí ele assistia direto Todos assim Eu comecei a ver e achei sensacional Nossa Eu lembro que eu gostei muito Mas nunca mais vi Eu lembro que eu gostei da Da série Eu achei muito viciante Nossa Nunca mais assisti Nunca mais assisti Trocar aqui Esses são animes, né? Vocês me perdoem a ignorância Mas todos eles são animes, né? O Death Note é um anime também É isso? Procede Caraca, tô tendo um trabalhinho Pra ganhar aqui do Brother Ah tá Mais um aprendizado Aprendo bastante coisa com vocês Mate Mate sem dama Vamos lá, vamos lá Nossa, que música ruim que eu tô ouvindo Por que eu tô ouvindo essa música ruim? Por que eu não joguei ainda aqui? Os Ctrl 5 Caramba, vocês estão Na pegada aí do desafio É... O Gambito Letão Vamos lá, então O Gambito Letão é esse, né? Ou é D5 que é o Letão? Vamos... Como é que eu continuo gambitando o peão? Quero entregar os peões aqui Hum... Não sei Eu não quero defender o peão Code Gaze Code Gaze Nossa Não conheço esse mundo dos animes É, mas já não é o primeiro, né? Várias séries, né? Que... Ou filmes, sei lá Que colocam xadrez E eles acabam não fazendo uma pesquisa direito, né? Gambito Letão Eu falei Gambito Letão? Nossa, eu tô ficando louco, então Não, Gambito Letão, claro Viajei Quis fazer uma homenagem pro Rafael Opa Ganhamos Vamos de Bird agora, então A pedidos Vai jogar que nem o Lasker jogava A famosa parte da Lasker Bauer Ah, ele não deixou Ah, é Você que tinha pedido a Ninzovich Tô desconcentrado aqui Não tô... Não tô captando bem As informações hoje Não tô captando bem As informações hoje Gambito Letão Eu falei? Meu Deus Tô louco Opa Garfinho Eu aceito Opa 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 A Mate, 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 mate Dama F6 ainda Queria dar mate em 1, não rolou Ah, é esse da mate em 2, né? Bispo G7, é, esse é mate Ameacei muitos matos aqui, né? Não, só esses 3 Bem Ete Puff Vamos de B4 agora, então O grande jogamento Budapeste? Sério? Eu nunca vi isso Vamos fazer o duplo fianchetto aqui sempre, então Gambito Budapeste e Ninzo Ninzo, Ninzo é tranquilo, não é demais Ah, 3 minutos a partida Eu tô realmente desconcentrado hoje, né? Eu achei que era 1 minuto F3 e F2 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 Pode ser F3 e F2 Pode ser F3 e F2 Gostei dessa É, ele é Ele é uma coisa que eu não sou Com certeza Vocês viram? Na verdade é até bom Essa partida de Blitz Vocês viram como é Viciante Bullet, né? Você joga Bullet E você começa a sentir mal, né? Por jogar Blitz Porque é muito tempo, parece, né? Não acaba nunca Tô jogando faz 1 minuto e meio aqui E já tô com sono quase Por isso que não dá pra jogar Bullet Vocês entenderam como faz mal? Agora não Vocês sentiram? Foi sem querer essa partida Mas Teve um propósito bom, eu achei Quem tá dormindo já de tédio? Porque a partida tem 3 minutos Levanta a mão aí Cavalo C4, bispo C1, H4, G5 Ah, esse é legal também Poder mudar até o nome Desafio Dalton agora Esse Gostei dessa, Dalton Gostei, gostei Vamos Caprichar mais nos desafios Gostei desses últimos dois aí A fuga estrelada Ou essa de Trocar o rei pela dama Esse eu gostei Achei arrojado Achei interessante o propósito Vamos abrir um pouquinho A posição aqui De leves Cavalo C4 Cavalo C4 não foi bom Não devia ter jogado tão rápido Esse lance Nossa, consegui ficar super ferrado aqui Tá feio aqui o negócio pra mim Tá valendo hate Blitz Agora acho que vai dar uma aliviada pra mim Porque ele Desbloqueou aqui Agora vou poder avançar Não vou perder Acho tão fácil Pelo menos Tá feio o negócio Se ele sair avançando ali Cc'est 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 Cheque Mate? Não, não é mate Quase mate Tá bom, chega de palhaçada agora É um minuto, não me enganem, tá, gente? Vamos lá Tô esperando desafios Pronto Variante novela das oito aqui, né? Eu vou colocar os bispos também invertidos Vai ser difícil Ah, ele comeu meu cavalo, caramba Podia fazer uma regra assim, né? Eu só posso jogar pra frente as peças Depois que eu ajeitar o meu bispo e o meu cavalo ao contrário, né? Ixi, agora eu vou ter que dar uma ajeitada nas peças aqui Eu vou esconder meu rei primeiro É, agora não teve graça, né? Eu tinha que ter trocado todas as peças Inverter as torres Acho que não vai rolar, não Tá, agora eu vou jogar pra frente, tá? Eu não consegui O Rafael não deixou eu manter as peças Teria um mate aqui, né? Eventualmente Vamos soltar o monstro agora A mestre não tem graça Tem? Do cavalo? Pode ser também Eu gostei desse do rei Ganhamos No tempo mais ganhamos Ganhamos Pronto Vamos começar a jogar agora Não dá pra inverter os cavalos Dá muito trabalho, né? Não tentar jogar assim Só de boa Só inverter no rei e a dama Por enquanto Inverter mais que isso Acho que é muito arrojado Ah, é três minutos de novo E ninguém percebeu Todo mundo foi trollado Assim como eu É o cara da... É o cara da... É o cara do... Do canal que não é em português Nossa, eu ia jogar Dama C7 aqui Me enganaram de novo Mas foi o... Foi o brother... Americano que fez isso Gringo Quer dizer, americano eu não sei, né? Opa Agora vai andar meu centro aqui Vou jogar E5 Reis C8 Vai ficar bonito o negócio Ah, não Mas não deve ser norueguês Esse aqui deve ter noruega Por causa do Carlsen só, né? Por causa do nome O outro deve ser norueguês De verdade, né? Esse aí tem perfil de americano mesmo Agora coordenei a parada O negócio é esconder o rei em C8 Sempre, né? Esse deixa um cavalo F5 Em algum momento, né? Que é meio perigoso pra mim Não, não é brasileiro não Esse cara sempre comenta Nossa, que música ruim que eu tô ouvindo Não, eu ouvi ele falando já, esse cara Eu não sei, é o Style Sinto que ele é americano, esse cara Não sei porquê Não sei explicar Esse cavalo em F5 tá chato, na verdade E vai ler regime de Blitz Que eu tô na super pegada de subir, né? Então se eu perder porque Eu aceitei o desafio errado Eu vou ficar extremamente desapontado Agora ficou bom pra mim A música ficou boa A posição ficou boa também Vindo um reggaetonzinho pra variar Eu joguei a fuga estrelada parecida, né? Posso alternar entre a fuga estrelada e isso aqui E aí E aí E aí E aí Passar o campeãozinho, garoto Campeãozinho esperto Esperto D3 está chegando já E C6, E C5 Vamos subir o rei primeiro, não? Tem que ir com Com a mamãe e a avestruz junto aqui, né? Vê se é cavalo F4, talvez, também Fidel Castro Quem que é o Fidel Castro Em Abu Dhabi? Opa Deu uma penduradinha de leve Fidel Castro Eu tomei o devagar hoje, tá? Então não vou entender essa piada tão cedo O cara xingou ele no chat É quase mate, não é mate? Tá cheio de 3 dinossauros Vou cair mais nessa Rico Rafael Tô esperando desafios Dinossauro, vamo lá Ah, é assim, é? É assim? É assim? É assim? É perigoso agora Engraçadão, dinossauro Não Acabou o ataque aqui Posso estar sem desenvolvimento Mas mate, eu não levo mais Nossa, esse foi o super king of the hill, né? Ah, ele se escondeu também Pronto, virou xadrez Vocês viram que eu dei uma paradinha pra pensar no rei D5 Porque era realmente tenso, né? Porque era realmente tenso, né? Jogar ali Esse mate, né? Tem que ser o super king, né? Super king, né? Vou fazer um mix dos dois Dependendo Eu subo o rei Dependendo eu Não? Vou tentar trocar o rei com a dama também agora Talvez mais GF, né? Tá tenso agora Ah, mas eles estão ligados ali Que é uma transmissão Que tem alguma coisa fora do normal rolando, né? Eu fiz um mix de fuga estrelada com a troca do rei Com a variante Dalton Aí Não, tá bom Não dá pra rocar grande aqui? Pô, não deixa rocar Que mancada Ah, não vi o pião caindo Vou jogar o finalzinho Tô pensando bastante pra jogar, né? Agora eu vou derrubar a seta Cavalo B1 foi refinadíssimo, né? Acho que é bom mesmo É um lance legal Opa Achei que eu ia atirar o bispo Achei que eu ia atirar o bispo Achei que eu ia atirar o bispo Ufa, o cara deixou eu fechar Aleluia Eu jogo Desde os Eu jogo faz uns 25 anos, sei lá Pera aí Eu jogo faz 25 anos Mais ou menos Dobri na diagonal aqui Esse que eu queria Não, faz 25 anos que eu jogo Eu não tenho 40 anos Eu tenho 30, né Aprendi com Não, não Eu jogo faz 23 anos Aprendi com 6, 7 anos Comecei jogando sozinho Depois comecei com um treinador E uma coisa foi levando a outra Tive treinadores Particulares Jogava no clube de teadrez São Paulo Joguei no No círculo militar em São Paulo também Opa Nem vi que ele tinha jogado Ah, ele quer jogar rápido Agora eu sei jogar rápido também Tudo na branca Tudo na branca Pra matar o bispo dele Tô jogando damas aqui com ele Vocês viram? Tô jogando damas Tudo na branca Eu não posso pisar na casa preta Se eu pisar na casa preta Explode, meu rei Puta, eu não posso mexer o cavalo mais Então, né Será que eu consigo ganhar? 100 jogos sem passar pela casa preta? O que é isso? Eu perdi? Eu não tinha 10 segundos? Deu um bug aqui no No site Achei que eu tinha uns 10 segundos ainda Mas ok Parece que eu perdi Caramba, mas a internet é bem razoável Nunca tive problema, não Eu moro Sou no sul de São Paulo Não é lag isso Deu uma travada estranha Sei lá Opa Vai ver um cavalo B5 check Que tava fora da conta aqui O FT Santana Tá me dando um trabalho aqui Pra esconder meu rei de novo Opa Escondi agora Escondi o barbudo Eu não sei o que aconteceu Estranho, né O rei em D8 Ele pode sacrificar aqui em D6, né Vamos atacar, vai Tô jogando muito bonzinho aqui Cavalo G1 ainda, né Que eu não tinha visto Defendeu bem aqui o Santana Vou ganhar no tempo Duplinho na torre Ganhamos Um cara de 2,200 Sacanagem me desafiar, né Valendo um hate ainda Vai ficar feio pra ele Se eu ganhar, né Tem que jogar sério essa Eu não vou trocar Dama pela torre ali, não Tá bom assim por enquanto Opa, finalzinho Eu tô de boa aqui Finalzinho Eu tô de boas aqui Que isso? Que isso? Ele não comeu Ele entregou o cavalo Eu fiz o pré-move Ele não aproveitou O que que tá acontecendo aqui? A gente tá numa outra dimensão aqui? O que que que... O cara tem dois... Ah não, esse não é o cara de 2,200 Achei que eu tinha aceitado o outro cara Sigo viajando Sigo viajando No maionese O processo foi elaborado Quase caí na torre dele aqui Se eu ativar a minha torre já era pra ele agora Ferrou pra ele agora A gente tá viajando com outro cara Tô muito lerdo hoje mesmo Sonic Sonic apreciou os talentos Não tem descoberta na torre Tô avisando já Torre C6 não adianta nada Tá? Nem esse Tô avisando já Vou perdendo tempo de novo Tô achando, né? Tá vendo? 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 Tá com um lag estranho hoje o site mesmo. Não deu tempo de arrumar o rei agora, vou ter que jogar xadrez normal mesmo. O cara tem 2.200 né, já tá bom perder 4 tempos na abertura de pretas. Quer dizer, ele tinha 2.200 pra mim quando apareceu né. Ele tava me desafiando 3 minutos, será? Então 2.200 o rating dele. O rei que eu não posso rocar agora né, esse que é o problema sério na verdade. O problema é nem perder os tempos né. Vamos jogar o finalzinho. Rockar é besteira, é só história pra vender livro né. Mó besteira que já inventaram essa parada de rock aí. Mó mentira do xadrez moderno. Não pode comer f5, tô avisando já. Rockar é besteira. Rockar é besteira. Vamos chegar com os outros filhotinhos agora aqui. O Endel Vinícius está nos seguindo agora. Chega desse cara que eu já joguei também. Paulo Sérgio, 3 minutos. Quase caí no golpe do Paulo Sérgio. Aceitei o gato a jato. Centralizar o rei, né? Sempre vi nos livros que era bom centralizar o rei. Chega, vamos voltar o rei. Está muito centralizado já. Esqueci de trocar o rei com a dama, né? Cheguei no rei D5 uma vez já, uma das partidas. Esqueci de trocar o rei com a dama também. Muito obrigado, Lércio. Dragon. Muito obrigado. Eu estou fugindo do padrão só. Mais nada. Eu que vou atacar. Não vai ser ele não aqui. Eu que vou atacar. G4, G5 e mate. Eu vou jogar G4 só então. Caraca, o Dalton passou umas semanas aí estudando maneiras bizarras de jogar xadrez, né? Prendi minha torre H4. Eu posso construir um murinho, né? Uma barreirinha na terceira fileira. Gostei dessa também. Ganhamos do gato a jato. Ganhamos do gato a jato. Dois casos desafiando no 3 minutos. Mais um. Quase foi enganado de novo aqui. É um minuto. Para quem não fala português e está assistindo, um minuto. Entendi, ninguém me desafiando mais. Um minuto. Pô, o brother ali acabou de me desafiar em 3 de novo. Porque 3 fica muito sério, né? Aí perde o propósito. Vou mudar o nome da live aqui. Ah, agora apareceu aqui os desafios. Que legal. Ah, o cara não deixou o Dalton. O que que eu faço agora? Não, vou ter que trocar aqui. Vou ter que aliviar um pouco a posição para mim. O cara não deixou, pô. Sacanagem. Mancada, né? Mancada, né, pô? Isso o cara não entende, né? O propósito da parada aqui. Mancada. Opa! Opa! Comi e defendi. Vixe, vou levar um bispo F5 na orelha. Ainda bem que ele não viu. Pegar o par de bispo. Que estrutura nojenta, né? Ficou a minha nojenta. Eu não vou defender esse pior. Cavalho 2 é muito triste. Como fica ruim, né? Botar tudo na terceira fila e enfraquece geral, né? O cara tá bem melhor no tempo que eu, né? É difícil achar lugar para as peças aqui. Tinha que ter trocado, né? Não sei. Ainda segue difícil para burro. Comecei a pegar uns peõezinhos aqui. Ai, o cavalo tá caindo. Vamos subir com o rei. Vamos subir com o rei. A mão vai subir com... A mão vai subir com o rei. É, olha! Tinha uns 3 segundos E zoou de novo a internet Nunca tinha acontecido isso comigo Nunca tinha acontecido Nunca tinha travado comigo Desse jeito Tinha dado esse lag Muita gente reclamou, né? Comigo nunca tinha acontecido Muita gente reclamou Gostei dessa barreirinha de peões Aí! Conseguimos Pronto Eu não vou dar garfo nele Vou manter Ah, agora ele estragou tudo O pessoal não tem Não tem compaixão Empatia, né? Eu queria botar as peças na segunda agora Vai dar ruim, né? Se eu fizer isso Opa Tentar botar tudo na segunda fileira Olha se eu consigo Tá quase Vamos, vamos Ei, deu Pronto Pronto Tá, agora eu comecei a jogar sério Então, vamos lá Como é que eu tô com uma peça a mais já, né? Opa Vou levar a seta desse cara, né? Do jeito que eu tô com esses lags esquisitos aí Você virou um pac-man o negócio aqui, né? Caraca Virou um pac-man nervoso aqui, né? Tô comendo uma peça por lance aqui Sem gracinha no macho, né? Ganhamos Não, vou aceitar o cara de novo Vou tentar desafios maiores de novo E aí Vamos lá E aí 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 Tá ficando esquisito aqui. 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 Voltar com o Bispo de novo. Ele não vai ter o que fazer. Defender o mate. Ele tá preso. Tá ficando esquisito aqui. Nunca tinha acontecido isso. Dá 4 segundos, boom, seta. Estranho. Eles atualizaram ainda a versão. Tá 2x1 pra ele. Ok. O que que temos? Vamos... Ah não. Na arena vai dar tempo agora. Ah, ninguém tinha me desafiado. Nossa, o cara mudou de... Aquele cara que joga... Tá ficando parecido com calça e ele mudou a foto pra ver se eu aceito jogar com ele de novo, né? Alguém me desafiou 3 minutos? Só o cara tá me desafiando. O Hudson me desafiou e voltou. Ninguém mais vai me desafiar, não? Brasil e ninguém? Brasil, Portugal, Moçambique... Essa galera... Do Twitch, não? Tá só de boa querendo assistir. Ficou legal a posição essa do Bispo Pagão. Ele tá super preso, né? Acho que saiu correndo com o Rei. Então... Será dar um medinho já aqui. Acho que vai dar ruim. Não vi como ganhei ainda. Esse é o Bispo G5. Escondi a princípio. Meio tenso ainda. Nossa. Não foi bem isso que a gente vai ter feito. oder. Emywed many times... Cine-mensa. Um, né? Do... HE! T paz. É só... T paz The Phetz área. T paz duro aqui. Hã! Um500. Opa! Opa! Hã! Sempre rispondo. Or! Um, cara! hơn. Não posso deixar cair o tempo Vou baixar pra 5 segundos de novo Vou levar a seta do chess.com de novo Chegamos Agora não vai ter seta que vai me fazer perder esse tempo Perdendo tempo Ganhamos Mas pulou de 2 segundos pra 0 de repente ali Também China Re 5 não dá pra jogar, né? É, não dá Essa live de Bullet tem que ser uma vez por semestre Assim que tá bom já, né? Faz muito mal, né? Esse negócio Eu ganhei uma peça já, né? Então é pra tá de boa aqui A intenção da live hoje era bem mais inocente que essa, né? Culpa do Dalton que ficou dando ideia fraca Aí eu não resisto Nunca ensatou xadrez na camura, né? Olha que sensacional a dama em 1 aqui Sensacional essa dama entrando aqui, né? Se não fosse esse setup novo aí A dama não ia entrar nunca no ataque, né? Opa, mate Mate é nóis Os contra o Hudson Outro Hudson Rolou uma harmonia legal mesmo Eu não vou conseguir chegar na quarta fileira, né? Com essas peças aqui As pessoas eu joguei com o Hudson já, né? Com outro Hudson Com o Aragão Ah, é teórico já o negócio O Hudson tá repetindo a variante Cara, são irmãos gêmeos os Hudson Os Hudson, né? Ai, caramba Ai, caramba Onde ia ter levado esse? Onde ia ter levado esse? Não vi que Ele tinha um cavalo H4 ali Não, jogou o E5 Não, o E5 ele não tinha jogado É dama D3, verdade Dama D3 foi novidade, tem razão Mas tá muito perigoso aqui Num nível que eu nunca Vi na vida, assim Um nível de periculosidade Jamais visto antes Tá sólido ainda Caramba, ele tem uma chata agora Opa Esse não era chato Ah, ele tem Ah, ele tem Tem empate só Ah, não, não tem nada Não tem empate aqui Tô escondendo, né? Escondi Essa foi intensa Essa foi intensa Agora soltei a cachorrada toda Agora soltei a cachorrada Quero ver Essa foi tensa No mais uma contra o Hudson Virou teórica a parada, né? Que bizarro É, exatamente Dalton falou e disse Não tá claro como é que refuta, né? É, tá difícil subir muito mais que isso Agora com o Rei, né? Não vou jogar RH4, tá, gente? Não tem condição nenhuma agora Opa Ele tinha uma chata ali Agora eu forcei ele a ganhar a torre, né? Opa, ele não ganhou Ele não viu o duplex aqui É, tinha um duplo chato mesmo Opa Ganhei o cavalitos Olha o ataque Olha o ataque Olha o ataque Falei Meu ataque chegou Tinha um bispo G3 Chato pra burro ali Bispo G3 era chato O Hudson mandou uma novidade Na outra variante, né? O Hudson Hilário melhorou a variante Do Hudson Aragão Ninguém mais quer jogar? Você tá os mesmos desafios aqui O maluco me desafiando pra 3 minutos Vamos de novo no polonês aqui Vamos fazer qual com ele agora? Vamos jogar D4 Vamos variar um pouco Tá tudo na casa branca Tá tudo na casa branca aqui, então O máximo que eu puder na casa branca Vou tentar colocar Vai ser duro colocar esse bispo na casa branca Vai ser difícil É, não teve graça essa Tentei fazer uma coisa diferente Mas não rolou Queria jogar só pelas casas brancas Mas tá difícil, né? Opa, isso é chato Ah, bispecoar direto, né? Nossa senhora Ah, ficou razoável agora até Rolou uma harmonia aqui Não tá tão ruim aqui Sei lá como, mas não tá tão ruim Esse foi meio responsável da minha parte, né? Ah, esse, claro, né? Nossa, vou perdendo tempo de novo desse cara Ah, e aí Ah, ah Tinha 13 segundos ainda, né? Esse cara é mago, né? Só quando acontece isso. O cara é hacker, né? Certeza. Vamos parar de jogar com esse cara. O cara é um hacker. Dato me desafia uma partida de duas horas nocaute. Não vou cair nessa trollagem, não. Ah, esse é chato, né, pô? Ele não vai deixar eu esconder o jeito que eu queria. Não vai deixar eu subir mais também, né? Cavalo é assim que eu vou comer esse cavalo. Ah, o cara é hacker, né, pô? O cara é um baita de um hacker ali, certeza. Pô, esse? Pensou tudo isso pra isso? Não teve muita graça essa. Acho que tá perdendo a graça, na verdade. Então, vai ter análise do Fischer sim. Fischer e espaço que eu vou terminar esse match. Prometo. Mas tá difícil encaixar por enquanto. Vou ter a Copa do Mundo agora. Vou viajar pra jogar o torneio em setembro também. Eu quero terminar esse match e eu quero ver também as partidas. Porque agora começa a rolar uma outra fase do match. Que é bem legal, né? Que o espaço vai tentando recuperar, né? E o Fischer tentando segurar daí a manter a vantagem. Mas não tá rolando ultimamente. Vou ser bem sincero pra vocês. Eu quero fazer sim. Estamos finalizando aqui, meu povo. Já, já. Mais pouquíssimos games e vambora, né? Vambora pra casinha. Cheguei com a espalhada toda. Emos. Batemos um adversário novo. Brasileiro. Isso é perigoso, A5. Bem perigoso, mas... Tá ok ainda, acho. Acho que o nível de periculosidade não chegou nem perto da partida com o Hudson. O Dalton só fica aí. O Dalton é o diabinho, né? Só fica dando ideia ruim ali. Tá perigoso o negócio aqui. Tipo, tá perigoso e ruim, assim. Cronicamente ruim. Agora nem tanto. Depois essa torre... Opa! Opa! Essa torre é nossa. É que tem dama 2 ainda. É perigoso ainda. É perigoso ainda. Esse cavalo é um... É um monstro, né? Dos monstros. Descurricos. 6 c infus. Certo. É 1. 4 ca. 7 ca. 5 ca. A gente já tinha, tipo, 12 segundos ainda, né? É. Na verdade, isso é ótimo, né? É um ótimo sinal pra eu nunca mais jogar bullet no chess.com, né? Nunca tinha acontecido esse tipo de coisa. Mas é isso, pessoal. Vou até fazer uns exercícios de xadrez depois disso pra ver se eu ainda sei jogar bem, mais ou menos. Eu sei ver os lances certos, porque tá difícil. É capaz que eu tenha desaprendido tudo que eu sei nessa última, uma hora e meia, né? Espero que vocês não. Próximo turnê que eu for jogar bem, eu vou começar a sair correndo com o rei, que era só ver. Uma vez por ano eu vou fazer esse negócio. Nossa, já tô me sentindo mal aqui. Muito bem, pessoal. Valeu pela diversão hoje. Espero que vocês tenham se divertido. Foi meio estranho, mas foi legal. Nos vemos... Então, aliás, boa pergunta. Nos vemos quando? Nos vemos na terça-feira, né? Como sempre. É, em torneio pensado... É, em torneio sério é tenso jogar isso. Não poder ficar realmente bravo, né? Domingo começa a Copa do Mundo, tá? Mas eu vou postar alguma coisa no Face, se for fazer alguma coisa no YouTube, alguma live. Domingo começa a Copa do Mundo, não se esqueçam, né? Domingo tem... Já tem torneio, com certeza. Mas domingo tem Copa do Mundo. Primeira rodada, já. E eu devo fazer alguma coisa no mínimo domingo à noite. Analisando as partidas, né? Domingo, oito da manhã, começa a Copa do Mundo. Mas fiquem de olho no meu Facebook, no meu... No meu Facebook, basicamente. No YouTube, que eu vou lançar alguma coisa, com certeza, sobre isso. Contra o Wesley, só é boa, né? Certo, vamos torcer pelos brasileiros. Domingo, oito da manhã, todo mundo acordadão aí pra assistir o Fear e o Felipe jogando. Felipe Odebs e o Alexander Fear. Defendendo as cores do Brasil lá na Georgia. Mas a gente vai se falar até lá, no Facebook ou no YouTube. Vou começar a usar o Twitter também, acho. O Twitter é GM e Crickor também, tá? Pra comentar a Copa do Mundo, essas coisas. Fazer uns postzinhos curtos. Começar a usar o Twitter de novo. Certo? Falou, pessoal. Chega de xadrez por hoje. Boa noite. Nos vemos semana que vem e... Bom fim de semana pra vocês. Até a próxima. Paz pra todo mundo aí.